E é que eu não sei mesmo se não estão a gozar connosco. Às vezes, olhem, se calhar estão a gozar connosco. Que é esta ideia que está repetida na internet visual, que o designer no Expresso também diz, que isto não tem a ver com a bandeira nacional. Isto faz-nos lembrar um quadro célebre do surrealismo, que é de um grande pintor belga, o René Magritte. E que é a traição das imagens, assim se chama o quadro. E que tem um cachimbo, e por baixo está escrito, isto não é um cachimbo, se assim nem paz em pipa. Isto é, obviamente, uma provocação. Mas, de facto, a pessoa fica-me por oxidade, eu estou a ver um cachimbo, mas se calhar não é um cachimbo, se calhar eu estou enganado, mas não é um cachimbo, eu vejo um cachimbo. Isto é a mesma coisa. Eu, ontem à noite, encontrei, estava aí, depois de me convidar para vir aqui, vou ver se havia mais alguma novidade, talvez fazendo uma busca, encontrei, que está disponível na net, no endereço identidade.portugal.gov.pt, um manual um bocadinho mais alargado, com movimento, de identidade visual deste novo grafismo. E então é apresentado, vou aqui mostrar, enfim, infelizmente as pessoas não podem ver, lá em casa, mas, portanto, isto parte da bandeira nacional, parte da bandeira nacional, e depois alarga os retângulos, e a esfera ao mirar é transformada num ovo, é transformada num ovo, e fica na mesma altura que os dois retângulos. Portanto, partem-se os dois retângulos. E depois diz assim, eu acho que estão a cruzar connosco. O resultado é um símbolo novo e distinto, que procura inspiração e elementos da bandeira nacional, mas que, ao contrário do banheiro anterior, faz um esforço deliberado por não se confundir nem interferir com o estatuto da dignidade e representatividade da bandeira nacional. Então parte da bandeira nacional. De que retira os elementos característicos da bandeira nacional para identificar a república portuguesa, e não o governo. Isso já seria mau se fosse o governo armado em governo SA, e, portanto, a desrespeitar linhas identitárias do Estado português. Mas é pior, procurei de identificar o conjunto da república portuguesa, que aí, de facto, isso é o lugar da bandeira nacional. A bandeira nacional é a bandeira da república portuguesa. A Constituição é a Constituição da república portuguesa. E, portanto, há aqui questões que me suscitam perplexidade e discordância, e acho que... Eu sei que estávamos convencidos quando escrevemos que esta questão tinha sido ativada já com o governo em Estado. Não é assim. Vimos que foi antes. Mas, como isto soube-se apenas no final do mês de novembro, admitimos que tivesse sido nesse período e estava enganado. Mas gostávamos de conhecer esse calendário. Porque, se de facto, como recebemos de uma fonte bastante qualificada, que isto foi lançado durante o mês de agosto, isso também suscita outras questões. Porquê durante o mês de agosto? Para não dar nas vistas? Um movimento cuja função é justamente dar nas vistas? Uma identidade gráfica é para dar nas vistas. Para não dar nas vistas. E, portanto, há aqui uma questão de intencionalidade que eu gostaria de ver escrever. E não seria mais... Não seria mal que fosse esclarecido. Que fosse suspenso. Mas, para já, queremos esclarecer. Também, só uma última nota relativamente ao auquismo. Eu tenho a tese, e tenho defendido muito na sociedade de história da independência de Portugal, que a história, além da ciência, do conhecimento, da memória, a história é um recurso. Que a história portuguesa é um poderoso recurso de Portugal. Nós temos uma história importante. Nós vamos fazer 900 anos este ano. Não há muita gente. Não há muitos países que têm isto. E temos uma história que nos levou por todo o mundo. Temos, portanto, para o nosso comércio, para a nossa cultura, para a nossa política. Temos uma diplomacia praticamente universal. E, portanto, isto é um poderoso recurso do país. Isso não é de estranhar. num país que tem a posição geográfica dos fenícios do extremo ocidental da Europa. Portanto, é o país que navegou depois por todo o mundo, como os fenícios navegaram por todo o Mediterrâneo. Mas isso é um recurso que nós temos que preservar, que valorizar e que afirmar. É um bocadinho estranho que no século em que vamos celebrar 900 anos de história, a gente está para o coxa de lixo. A gente está para o coxa de lixo.